Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Gestion Talks, dentro do Brasil em Código, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do Brasil. E hoje o tema que a gente vai discutir é a Agenda ESG, porque ela é tão essencial nos negócios. Do meu lado a gente tem aqui várias várias mulheres especialistas, uma roda cheia de mulheres aqui. A gente tem aqui a Virginia Vamon, que é CEO da GS1, a Eugênia Saldanha, que é conselheira da GS1, diretora executiva da Abifra, Aromas e Pragancias. A gente também tem a Luísa Guiar, que é analista de ações da XP, e a Tânia Saciotto, que é diretora de projetos e parcerias da Eurreciclo. Então, eu queria começar esse debate falando um pouco sobre o conceito do SG. Eugênia, você podia ajudar a gente a esclarecer o que é essa sigla que tem sido falada com tanta ênfase no mercado hoje e qual que é a importância que ela tem ganhado? Bom, obrigada pelo convite. Eu vou tentar aqui explicar em frente de tantas pessoas que conhecem talvez mais do que eu. Mas o que é SG? A primeira coisa que a gente precisa é desmistificar um pouquinho o que é sustentabilidade do que é SG. Eu própria, no início, quando a sigla começou a ser introduzida, tinha uma certa confusão. Mas a sustentabilidade são as ações que você faz externamente para a proteção da sociedade, da economia e, sobretudo, como ficou conhecida, do meio ambiente. O que é o SG que hoje em dia é tão falado? É a sigla em inglês para ambiental, social e governança, que, vamos dizer, é uma maneira de você definir se as ações que você está fazendo, através de uma governança adequada, elas realmente estão tendo os impactos positivos do ponto de vista socioeconômico e ambiental preconizados pelas ações que você faz. Então, eu diria que SG teria um aspecto um pouco mais interno, da mensuração ou da definição desses parâmetros, para você dizer assim, o que eu estou fazendo externamente realmente está tendo impacto para a sociedade e para o meio ambiente de maneira positiva. Então, ao social e econômico, uma governança. Perfeito. E, Virginia, passando a bola para você agora, queria que você explicasse por que, na sua visão, por que esse tema tem sido tão latente nos últimos tempos? Por que ele tem ganhado tanta importância, como a gente nunca viu? Já existe de algum tempo, mas eu acho que as práticas de SG, elas vêm sendo indiscutíveis o que as empresas têm que adotar. A gente brinca, mas a médio e longo prazo, a empresa tem que ser sustentável. E, se ela não adota as práticas de SG, ela não vai ser sustentável e também para atrair capital. Então, eu acho assim, se a empresa não tem uma responsabilidade ambiental, um compromisso social, uma eficácia na sua governança, ela não tem como ser sustentável. Em um primeiro momento, você pode pensar, ah, tudo bem, mas a médio e longo prazo, não mais. E para atrair também o investimento de investidores, dinheiro dos investidores. Eu acho que, se você tem as práticas de SG muito bem implementadas na organização, você consegue ter mais transparência também nos seus stakeholders e atrair investimentos. E a gente tenta colocar isso também para os nossos 58 mil associados, seja pequena, microempresa, pequena, média ou de grande porte. Perfeito. E eu queria que você falasse agora, na El Reciclo, como que vocês têm visto essa importância, vocês atuam muito na questão ambiental, né? E como que isso tem sido, como que tem sido essa experiência para vocês e esse, o engajamento das pessoas por essa, como que você tem sentido o engajamento das pessoas por esse tipo de tempo? Legal. Bom, eu reciclo, né? Nossa missão é aumentar a reciclagem no Brasil. Então, ajudar a recuperar mais os materiais e fazer com que eles, né, sejam valorizados e circulem, durem mais tempo em uso. Então, isso tem a ver com a economia circular e com reinserir o material na cadeia produtiva, né, que ele não seja enterrado e desperdiçado. Então, nesse trabalho, né, que no nosso foco é ambiental, mas está muito ligado a resíduos, acho que uma coisa também interessante no ESG é que pode ser, né, o objetivo principal ambiental, mas a gente esbarra o tempo e todo no social e na governança. Se a gente não tiver as métricas, o controle, o pastreamento, é... É um ciclo, né? Não vai adiantar, né? E gera também, tudo que a gente fala, gera muito impacto social também, porque a gente está falando em uma cadeia que tem muitos agentes, né? Então, cooperativas, catadores, né? Então, acho que as pessoas estão, tanto pessoas físicas, né, quanto pessoas jurídicas, as empresas estão muito mais de olho nessas agendas, o engajamento vem aumentando muito, acho que o consumidor está mais consciente. Então, mesmo na ponta, a gente já vê, né, tanto em pesquisas, as pessoas mais preocupadas com a origem, né, do que elas estão consumindo, compromisso das empresas, né, seja ético, seja social, seja com seus ingredientes, suas embalagens, né, sua cadeia de fornecedor. Então, acho que isso é importante, porque precisamos todos, né? Exato. Acelerar essas agendas. Pegando até esse gancho, Virgínia, do que a experiência que o Reciclo trouxe, queria que você explicasse como essa questão da importância da origem dos produtos, por exemplo, como que o consumidor hoje valoriza esse tipo de informação na hora de uma compra, saber de onde veio, o que está na mesa dele, enfim, vocês da GSO, tem sentido esse crescimento, essa necessidade? Sim, o consumidor cada vez tem mais, tem acesso a mais informação e quer mais informação. Para isso, a gente, na GSO, já de alguns anos para cá, a gente conecta também dados de produtos, então, colocados pelo próprio dono da marca. Isso é importante, por quê? A gente tem qualidade nessa informação que está lá. E a gente tem feito experiências, por exemplo, com um aplicativo, que é um parceiro nosso da NoRoto. A NoRoto, ela coleta informações do nosso banco de dados em relação a alergênicos que são lidos pelos consumidores. Então, ele vai lá, o consumidor vai comprar um produto no supermercado, ou seja onde for, vai fazer a leitura daquele produto, e a pessoa vê essa informação que é coletada no nosso banco de dados. Para saber se tem algum tipo de alergênico. A gente vai colocar na nossa casa, para a nossa família, pode ser siníaco, enfim, ter uma alergia a um determinado tipo de alimento ou produto. Então, isso é importante. E a experiência tem sido cada vez melhor nesse sentido. A gente fala de dados, mas outros foram dados qualificados, um banco com informações confiáveis. Hoje, a gente já está na casa, foi colocada aqui pelo nosso presidente, logo na abertura, de 400 milhões de produtos com seus atributos. Já dá para coletar muita informação em boa. Perfeito, perfeito. Luísa, agora eu queria que você falasse de negócios, vamos lá. Eu queria que você explicasse como que o conceito do ESG tenha atingido também os investidores. Se eu sou investidor e eu quero apostar numa empresa, e aquela empresa não tem uma agenda ESG, como isso é visto no mercado? Quais são os danos de imagem, os danos de resultados? Enfim, como você tem avaliado essa questão? Boa. Então, eu acho que vale dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre o que uma analista de ações, o que isso tem a ver com o ESG. Porque as grandes instituições financeiras hoje, elas já têm um departamento específico para fazer análise das empresas que são listadas na bolsa. Quando a gente faz uma análise de uma empresa para dizer se os números são positivos, se não são, a gente parte de uma análise que se chama, no mercado financeiro, de análise fundamentalista. Nós que somos analistas ESG, ou seja, a gente olha para como que as empresas incorporam os indicadores e critérios ESG dentro da sua estratégia de negócio, dentro da sua estratégia empresarial. O que isso significa? Que a gente faz, é como se fosse uma camada, a gente vai além da análise fundamentalista, a gente coloca uma camada a mais, que é a camada onde a gente analisa como que esses parâmetros são incorporados na estratégia. Então, eu acho que vale trazer esse contexto só para explicar um pouquinho da nossa importância. e o que a gente tem visto? A gente, em primeiro lugar, tem visto os investidores, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, cada vez mais preocupados com a performance ESG e vendo que ESG é uma agenda de oportunidade e também uma agenda de mitigar os riscos que essa empresa está exposta a encontrar. É claro que lá fora a agenda tem avançado de uma forma um pouco mais acelerada do que aqui no Brasil, mas a gente tem visto bons avanços aqui no país também. E aí, para dar um exemplo, existe um acordo internacional chamado princípios para o investimento responsável. É um acordo onde as casas de investimento podem assinar, podem fazer parte e aí, com isso, elas se comprometem ao investimento responsável. O número de signatários desse princípios do investimento responsável, que na sigla se chama PRI, tem aumentado todos os anos. A gente vê que a maior parte dos signatários hoje está na União Europeia, seguido pelos Estados Unidos. O Brasil ainda representa menos de 1% dos signatários, mas a gente vê que, assim, em vez de a gente olhar, poxa, nós somos só 1%, a gente vê o tamanho, a gente olha para o tamanho da oportunidade que tem pela frente. Investidor internacional, cada vez mais, pergunta como que as empresas estão desempenhando, como é que é a nossa análise, essa de cada papel que a gente avalia, de cada ação que a gente avalia, mas os investidores também. O que eles entendem é que, quando você coloca uma análise IST, você consegue avaliar a empresa de uma forma muito mais holística. porque você, de fato, está olhando para as oportunidades e para os riscos atrelados àquele negócio. Então, o que a gente entende é que realmente é uma agenda que já está consolidada, mas ela também tem uma curva de ascensão. E aí, para trazer um dado, globalmente hoje, já são 35 trilhões de dólares em ativos sob gestão de fundos que são considerados sustentáveis, ou ESG. tem um estudo da Bloomberg que diz que até 2025, ou seja, daqui a dois anos, um ano e meio, esse número de 35 vai chegar a 50 trilhões. Então, a gente vê que, de fato, já é um número muito expressivo. Isso representa mais ou menos um terço dos ativos em gestão hoje no mundo. Então, ainda tem muita oportunidade para capturar, mas, de fato, é uma agenda que está cada vez mais próxima do investidor, seja ele investidor institucional, e está crescendo também no investidor do lado do varejo também. Perfeito. Eu queria que você complementasse agora, Eugênia, falando que, além dessa questão de ser importante para os negócios, para ganhar visibilidade no mercado, que é tão competitivo, como que você vê que a empresa se torna mais sustentável? Ou seja, como que ela se torna mais inteligente, ela se torna mais, tem uma gestão mais equilibrada com essa política SG? Eu acho que o primeiro passo para uma política SG é o engajamento da liderança. Sem engajamento da liderança na questão socioambiental, e, é claro, econômica, acaba sendo inerente ao negócio, não há como evoluir na discussão de uma prática sustentável. Então, o primeiro passo é você ter um engajamento sério, comprometido, de uma liderança que fala, eu vou adotar essas práticas. Acho que um pouco o que a Luísa falou, quer dizer, estão olhando internamente, mas também a sustentabilidade do negócio que o consumidor está demandando. Então, a liderança tem que estar engajada em fazer isso acontecer e passar isso para baixo. às vezes a gente vê uma liderança comprometida, mas que não engaja os seus colaboradores. Às vezes a gente vê colaboradores muito entusiasmados com alguma coisa, mas a liderança não está engajada. Então, a primeira coisa é criar a cultura. Criada a cultura, aí você vai ter, foi colocado, você vai ter parâmetros de misturação, você vai ter que criar um processo interno. Existem hoje em dia vários instrumentos e protocolos confiáveis de misturação de ESG. Enfim, eu não vou enumerar aqui, internacionais, nacionais. Existem ferramentas, como a que a GS1 oferece, que você consegue disponibilizar para o consumidor a informação que ele quer ter. Então, eu acho que não se dá de maneira isolada. A empresa tem que ter isso na cultura, na cultura dela. Assim é que vai começar. Se não houver isso, não tem primeiro passo. Perfeito. Tânia, eu queria saber de você, você que está envolvida diretamente com essa questão, uma empresa totalmente envolvida com isso, queria que você falasse quais são os desafios que as empresas têm em adotar essa política. O que você acha que ainda é barreira? O que ainda se torna impeditivo? Enfim, o que você acha que ainda esbarra para que essa cultura ESG cresça ainda mais no Brasil? Não sei se... Acho que tem... Acho que a gente fala muito mais de oportunidade do que das barreiras, na verdade. Acho que... A gente adotar uma agenda na ESG é um caminho longo, é um compromisso. Por isso que acho que a questão da liderança é um compromisso de longo prazo. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala... É isso. Você coloca um objetivo que tem que ser ambicioso, tem que ser difícil. Lá na frente, você constrói uma visão da empresa para o social, para o sustentável. E aí, você vai descobrindo como você vai chegar lá passo a passo. É uma mudança de mindset. Eu acho que o importante para qualquer empresa de qualquer tamanho é definir o compromisso, mesmo ainda sem saber como chegar lá. Você acredita que é uma barreira cultural ainda? Eu acho que as pessoas se importam, mas talvez não saibam ainda fazer o passo a passo, dependendo da estrutura da empresa. Não saibam por onde começar, né? Não saibam por onde começar, ou acham complexo, acham o assunto complicado. Mas eu acho que tem muito isso, você assumir um compromisso, então criar essa visão e começar uma jornada. Você põe um alvo e vai naquela direção. Então, sabendo que tudo sustentabilidade tem o caminho, tem o tempo, às vezes a solução ideal não está pronta. Então, você tem soluções transitórias, tem um passo a passo. Então, mas acho que esse olhar de não ser algo de curto prazo, não é uma coisa de amanhã, mas sim assumir um compromisso, definir agendas, porque isso pode, aos poucos, mudar a cadeia inteira da empresa, né? Como você contrata um fornecedor, como você lida com o seu fornecedor, como você contrata os próprios funcionários e trabalha com eles, o tipo de material que você compra, de ingrediente. são mudanças poderosas e transformadoras e boas pra empresa, mas que não necessariamente elas têm que acontecer de uma vez e amanhã. Então, acho que as empresas não podem congelar olhando que é uma coisa complexa ou difícil, né? Então, acho que é mais entender que é um caminho longo e não uma linha de chegada ali que precisa... Não é um sprint, né? Sim, sim. É, e eu acho que, assim, se eu puder complementar, eu acho que tem um grande desafio que é a falta de dados, né? E a falta de padronização desses dados. Então, por exemplo, quando você vai reportar, você, como uma empresa, vai reportar o seu balanço financeiro, você sabe exatamente os dados que você precisa reportar. Quando você vai reportar, por exemplo, geralmente as informações SG de uma empresa elas estão no relatório de sustentabilidade. Não existe uma regulação que diz exatamente o que você precisa ter nesse relatório de sustentabilidade. Existem iniciativas internacionais que visam padronizar de fato o que é reportado, mas é voluntário, tem um caráter não mandatório e isso dificulta. Então, quando a gente conversa com as empresas, a gente escuta muito isso, assim, eu não sei o que eu tenho que reportar. E aí vira um desafio. E quando a gente olha para as empresas hoje listadas na Bolsa, são mais ou menos 440 empresas, menos da metade hoje reporta informações de sustentabilidade, porque não é obrigatório. E porque mesmo as que reportam, existe uma diferença do que elas reportam muito grande. Então, assim, eu diria que existe um desafio de dados mesmo e existe um desafio também de regulação, por não ser mandatório hoje ainda no Brasil, e em diversos outros países também, ainda os países que exigem a sustentabilidade como o reporte obrigatório ainda é a minoria. Então, existe um desafio também de regulação que, de certa forma, dificulta também que a agenda caminhe de uma forma mais rápida. Mas eu super compartilho da visão de que, e assim, a gente nunca fala essa empresa essa empresa é ESG, essa empresa não é ESG. ESG não é, não tem essa dualidade, né? Existem as empresas que estão caminhando nessa jornada e que conseguem traçar um plano de ação para conseguir melhorar, cumprir com as suas metas, estabelecer suas metas, melhorar os seus indicadores. a gente olha muito para o filme em detrimento de dizer ah, ela é ou não é ESG. Até porque a gente sabe que os setores têm desafios diferentes, né? Tem setor que vai ter desafio no pilar ambiental, tem outro que vai ter um desafio maior talvez no pilar social. Então, a gente entende que o caminho ele vai ser único para cada empresa de acordo com o seu setor, de acordo com aonde que está o maior risco para aquilo, né? A gente sempre fala, por exemplo, uma mineradora vai ter um desafio completamente diferente da XP, como uma instituição financeira. A gente não tem operação em loco, né? A gente não usa a terra para... A gente não impacta a biodiversidade, né? A gente trabalha no escritório, né? Na Faria Lima. Então, assim, é completamente diferente. Os nossos desafios ESG não são os mesmos desafios ESG de uma mineradora. Então, nesse sentido, cada companhia tem um plano muito único a se traçar e a gente avalia muito o filme, né? Muito mais do que, de fato, do que dizer ela é ou ela não é. Posso complementar? Não, porque o que eu penso, assim, tudo que vocês falam é absolutamente verdadeiro e eu converso com muito pequena e média empresa, né? E a pequena e média empresa, o curioso, é que às vezes não é nem um desafio. Eles já fazem práticas relacionadas a ESG, eles não estão se apercebendo disso. Então, quando você fala assim, quando você vai conversar com eles, olha, tem essa lista de coisas que você pode fazer. Peraí, isso aqui eu já faço, eu já faço, né? Então, muitas vezes, eles percebem como desafiam, mas eles já estão executando. e com pequena e média empresa isso é muito curioso, porque aí falam, pô, eu estou fazendo? Peraí, então vamos crescer, porque me trouxe resultado uma gestão melhor de recursos humanos, me trouxe resultado eu poder vender para um grande fabricante um produto, sei lá, de cosmético, de limpeza. Eles começam a perceber que traz valor, mas eles não estavam nem percebendo. Então, eu não diria que é um desafio em si, né? Para pequena e média empresa é perceber que eles já estão adotando práticas, que elas trouxeram valores que eles têm que expandir. Mais uma vez, engajar na cultura e dizer assim, olha, vocês já estão fazendo, então vamos em frente, vamos comunicar. O caminho é esse, né? Exatamente. E, Virginia, ao longo desses, de vários anos aí, a GS1 tem tido uma preocupação grande com essa agenda ESG e participado de projetos que mostram que os desafios podem sim ser vencidos, tem vários cases aí de sucesso, de sustentabilidade, de agenda ESG. Queria que você comentasse para a gente algum desses projetos que inspiradores para mostrar que isso sim é possível. Bom, começando, a GS1 é uma organização de padrões, de uma linguagem padronizada que se presta para a cadeia de suprimentos, para a logística. Então, uma coisa que eu tenho que é importante trazer que a gente serve de base essa linguagem que a gente provê, e eu falo, às vezes é difícil até explicar, né? Você começa a falar, as pessoas falam, por que essa mulher está falando, né? Porque é uma coisa árabe. Então, eu brinco que é assim, nós estamos aqui a simples, se cada uma de nós falasse um idioma e nenhuma de nós falasse do outro e tivesse que ter um intérprete para cada um, seria uma loucura. Então, a GSU promoveu uma linguagem de negócios que todos os parceiros comerciais entendam. Por que eu estou falando isso? Porque ela é a base para a automação, ela é a base para uma rastreadibilidade e uma circularidade. Sem você ter uma identificação, e aí vem o âmbito, estou falando de produtos, uma identificação correta e persistente daquele produto ao longo de uma cadeia de suprimentos, como é que eu posso só falar de circularidade? Eu não tenho como rastrear o produto. Eu não tenho, você fala de regeneração, fala de remanufatura, mas se eu não tiver essa identificação que possa persistir, eu não tenho como fazer a circularidade, não tenho como fazer a rastreadibilidade. E aí, o que a gente busca, quando a gente busca parceiros, como, por exemplo, eu falei da NuRoto, foi um, mas a gente tem, vou citar um parceiro com quem a gente fez um projeto muito bacana, já tem um tempo, que foi o, com as reservas doutorantim, que a gente fez a identificação, junto com outros parceiros também, não lembro o nome de todos, então não vou citar, mas foi a identificação das árvores, das matrizes, da semente, até a muda que é vendida para o consumidor. E isso foi muito legal, foi chamado projeto verde do legado das águas, então isso é importante, agora a gente está sendo procurado para fazer também um projeto com o Cerrado, em relação a esse mesmo, vamos dizer, um tema muito próximo, como é que você pode fazer a rastreadibilidade, eu falo, a gente tem, os nossos associados, eles são, eles vão desde, de novo, desde o microartesão, produtor rural, até uma empresa de grande porte, e ele é altamente democrático, quer dizer, eu posso estar vendendo meu produto em uma plataforma de bônus, ou eu posso estar participando de um projeto também maior, sendo uma parte desse projeto, então, e outros projetos que a gente vai ter agora, e já começa a ter, e acho que é bacana também colocar isso aqui, a gente está tendo uma revolução em relação aos códigos, os antigos códigos, a gente tem um padrão, mas os códigos até agora eram lineares, a grande maioria deles, e esse código linear passa a ser restrito para colocar tanta informação que hoje é necessária para o próprio consumidor saber o que tem naquele produto, quando eu falo de alergênicos, nutrientes, prazo de vencimento, enfim, uma série de outras informações, ele precisa de um código que não seja mais linear, então, a gente entra agora com o código dimensional, que é um QR Code, vai ser uma revolução no mercado, você fala, ah, QR Code é da década de 90, lá no Japão surgiu, não, mas não estou falando desse, um QR Code com informações padronizadas que possam ser lidas por toda a cadeia de suprimentos local e global, então aí eu acho que a gente começa uma outra etapa onde a gente consegue pôr realmente muita informação, e eu diria que o papel da GS1 passa a ser, eu diria, se a gente era importante na época da linearidade, a gente vai ser mais importante na época, agora, na circularidade, porque vai ser fundamental que as pessoas entendam a necessidade do padrão S. Perfeito, eu queria também tocar num outro assunto que eu acho que falando de SG que é importante, falando sobre a questão da logística reversa, mais do que, a gente vê que as práticas SG, mais do que uma iniciativa de responsabilidade das empresas, elas, aos poucos, elas estão se tornando um dever também, né, a logística reversa já é cobrada, e eu queria saber como que isso, a hora que a gente vê uma logística reversa de fato que aconteça, que já esteja em andamento, os benefícios que ela pode trazer para toda a cadeia, enfim, como que você tem enxergado esse tema? A logística reversa é você fazer um produto, né, no caso, no trabalho do reciclo, a embalagem é voltar para a cadeia, então, quando a gente fala em padrão, em circularidade, em rastreamento, o que a gente está dizendo é, precisa que aquele material que tem valor, seja ele metal, um plástico, um papel, um vidro, que ele volte, porque aí você diminui a extração, né, você reaproveita aquele material que tem valor, você remunera uma cadeia inteira, se você fizer aquele material coltai, não, né, e parar num aterro, num lugar pior, num lixão, então, a logística reversa é um nome meio complicado para dizer, esse material precisa voltar, e aí ela pode existir tanto num formato de uma embalagem, um material que ele é retornável e ele pode ser, né, lavado e voltar para uma linha de produção, pode ser num formato de um material, de uma máquina, por exemplo, que pode ser consertada e revendida, então, assim, quanto mais de tempo você continua usando e dando utilidade, né, valorizando aquele material, aquele produto, aquele equipamento, tal, então, a logística reversa nada mais é do que a gente manter, né, esse material mais tempo útil, e isso é muito importante na hora que a gente pensa nos impactos do planeta, na extração, né, e, então, tem sim hoje. Os recursos hoje têm fim, né, a gente vê que, exato, a gente sempre pensa que não tem fim, mas eles têm, eles têm fim, então, é, para as empresas, né, acho que tem uma, hoje também, já uma consciência, uma valorização de que isso é muito importante, porque para elas também é bom, seja financeiramente, seja para uma agenda ambiental, e tem uma, tem, e aí tem uma questão muito importante que é essa confiança de que aquilo, de fato, está acontecendo, então, aí a gente entra na capacidade de rastrear, tecnologia de rastreabilidade, em padronização, porque tem coisas tão simples quanto poder identificar que aquele plástico pet é um plástico pet de fato, e isso entra, né, nessa parte que aí a gente entra em tecnologias e poder rastrear essa cadeia, e aí essa é uma parte importante do trabalho do meio do reciclo, que é dar essa garantia de onde veio o material, por onde ele passou e onde ele voltou, né, como que a gente reinseriu e deu entrada no reciclador, por exemplo, voltou para a produção. Perfeito. Para encerrar esse debate, queria que a Virginia falasse como que o Brasil em Código hoje está envolvido com essas questões ESG, seja nas palestras, enfim, na organização, como que você vê o crescimento dessa importância no evento em si, né, a gente vê hoje uma, o Brasil em Código a gente acompanha aqui já há alguns anos e a gente vê que cada vez mais esses temas fazem parte da grade do evento e é um evento de tecnologia e inovação, mas que não deixa de lado essas questões. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa importância que vocês deram na hora de desenvolver o evento. Bom, a gente, como você bem falou, a gente a cada ano já vem trazendo um pouco mais de informação em relação à sustentabilidade. O ano passado a gente teve um painel, inclusive a Maria Eugênia moderou o painel na parte de sustentabilidade e esse ano a gente fez de forma transversal. Se vocês, a gente está aqui, né, conversando, mas os painéis, eles já, todos eles, tem de alguma forma que estão, então estão, tanto indústria, marketplaces, varejo, até que vão estar falando de sustentabilidade em algum momento. Isso é importante. E a outra coisa foi trazer também esse tema que é o passaporte digital de produtos que a gente viu como essencial. Tem uma participação da GS1 nesse contexto, principalmente a GS1 na Europa, por conta da Comissão Europeia, enfim, mas que isso vai chegar para a gente. A gente às vezes fala, mas eu não exporto para a Europa, eu nem exporto. Não é assim, vai chegar para você também. Então, a gente quer trazer esse tema para começar a conscientizar não só as pessoas que estão nesse evento, mas os nossos associados também. Então, para ser referência, e falar, olha, olha a importância de você ter uma identificação única e inequívoca do teu produto ao longo da cadeia. Os padrões são bons para fazer parte, logicamente, eles são um elemento, tem muito mais coisas envolvidas dentro do passaporte digital de produtos. Mas nós estamos lá, os padrões também fazem parte disso. Então, eu acho que esse é um crescente, ou seja, hoje é transversal, tem o tema da plenária também foi voltado a isso, e a gente nem pode ficar de fora desse assunto. Exato, exato. Então, encerrando esse bate-papo justamente com essa reflexão, o ESG é uma agenda que não pode faltar, seja na pequena, na média, na grande empresa, empresas que querem crescer, querem ser relevantes no mercado, elas precisam ter essa política não só pela responsabilidade, mas também para empresas que querem crescer e terem bons resultados nos negócios. muito obrigada pela audiência e ficamos agora aguardando o próximo episódio. Um abraço!